E aí galera eu sou o Luciano Fato tô aqui em posse de causas aqui vou mostrar um pouco da minha vida aqui um pouco no meu bairro pode ver se é meu bairro tamo aqui tamo aqui no bairro aqui galera vou mostrar para vocês aqui um pouco aqui da área aqui como é que é aí de dia um lugarzinho assim legal para dar uma volta aí tô aqui de pezão no chão Como que é que é? A localidade estamos aqui estamos aqui estamos aqui no lugar aqui no bairro São Geraldo chegamos aqui é um lugar que eu curto ficar ali tem o meu nome escrito ali sou eu isso aí sou eu vamos aí o que está fazendo? valeu galera até mais